MÚSICA Põe-te o nife e feito o meu desejo, como merece a gente visitana, que vejo e saiba o mundo que dotejo. O lucor de agonipo corre imana, deixa as flores do pindo que já vejo banhar-se a pau na água soberana, se não direi que tens algum seio que se escureça o teu corredor feio. MÚSICA